Terminou no Mangueirão, lá no Mangueirão, catado do Marcelo Cabo, um, Botafogo, da Paraíba, dois. Mais uma vez, o time do Remo perde, mas joga bem, né, Marcelo Cabo? O time do Remo perdeu de novo, mas joga bem. Que história é essa, cara? Que esse time aí não tá acostumado com a Série C? Que história é essa, Marcelo Cabo? Se a metade desses pés de rato aí contratados jogaram já a Série C? Mais da metade, né? Que papo é esse, cara? Que papo é esse aí? Você tá tirando o torcedor pra idiota, é isso? Você acha que o torcedor é burro, que o torcedor é palhaço? Talvez o único palhaço aqui seja eu, que acreditei nesse seu time aí. Talvez seja eu mesmo, que acabei virando até meme de mucurento, porque falei que você jogava um futebol que vocês sequer apresentaram até hoje. Ganharam o Corinthians, beleza, ganharam o Corinthians, mas não classificaram. Jogaram o primeiro jogo contra o rival, jogaram, mas não classificaram. E se jogar dessa maneira aí, perde pro Águia. Perde o título do Parazão pro Águia. Ah, gente, eu perdi a paciência, cara. Eu perdi a paciência, pelo amor de Deus, cara. Não dá mais, cara. Não dá mais. Vem uma partida dessa aí, horrorosa aí, que eu vi aí, cara, de novo, e o cara tem a pachorra de vir em entrevista coletiva, falar que o Remo jogou bem, que os jogadores não estão acostumados com o campeonato. Ah, vai se lascar, cara. Pelo amor de Deus, você acha que o torcedor é burro, cara? Será que o torcedor não tá vendo isso aí? E agora é pra você, Bentes. Agora aqui é pra você. Ou você contrata, pelo menos, quatro jogadores. Era três que eu queria, agora é quatro. Porque precisa de zagueiro também. Ou esse time aí vai bregar pra não ser rebaixado. Se não for rebaixado, né? Porque com a vontade que esses caras estão jogando aí, dá pra recuperar. Galera, dá pra recuperar. Mas do jeito que tá jogando, não recupera. E apanha do Amazonas também. Não interessa se o jogo vai ser no Mangueirão, se vai ser no Zinho Oliveira, se vai ser de novo no Mangueirão. O que tem que mudar esses caras não é o estádio. O que tem que mudar esses caras é a postura. E você, Marcelo Cabo, tem que cobrar esses jogadores. Que a maioria desses pés de rato aí foi você que quis manter no time do Remo. Se bem que o nosso presidente também é meio duvidoso. Eu não vou nem defender ele aqui, porque eu não duvido nada que ele tenha chegado no seu ouvido e falado. Ó, Fabinho tem que ficar. Fabinho fez dois gols aí contra o poderoso Caeté. Ele tem que ficar. Ele tem que ficar pra ele perder a bola debaixo do gol. Debaixo do gol, debaixo da trave. Diego Tavares que não consegue matar a merda da bola, cara. O problema do Diego Tavares é a bola que é redonda. Se ela fosse quadrada, ele conseguia matar. Mas como ela é redonda, ele não consegue. Não tem, não tem, gente, não tem, não tem que ter. Ah, mas tá tudo ruim. Vai vir aqueles caras aqui. Tá tudo ruim o N, né? Quando o Remo ganha é tudo maravilhoso. Nunca foi tudo maravilhoso quando o Remo ganhou. Eu sempre vinha, talvez, quando eu falei que tava um futebol bacana, eu acabei virando meme, né? Vocês viram aí. Nunca tá maravilhoso quando o Remo ganha. E também nunca tá ruim, 100% ruim, quando o Remo perde. Só que uma zaga dessa aí, patética, ridícula. Você, Ícaro, e você, Diego Tavares. Diego Tavares, não. Diego Guerra, né? O Tavares é outro ridículo. Mas vocês dois foram horrorosos hoje na defesa do Remo, de novo. Não conseguem cabecear uma bola. Vocês tão com ferida na cabeça, cara? Vocês não conseguem tirar uma bola. E você, Vinícius, tá com problema pra sair do gol? Você quer um convite? Você quer um ofício? Você quer que eu faça um ofício pra você sair do gol? Eu perdi a paciência, gente. Eu perdi... Não dá, não dá. Você tá vendo erros grotescos desse time? E se você não tá tendo, pelo menos, um pouco de indignação, meu amigo, eu tô. Eu tô indignado, cara. É inacreditável, cara. Não dá pra aceitar. Tem jogador que não consegue matar uma porra de uma bola, cara. Não consegue matar a bola. Aí a gente olha pro banco de reserva. Daqui a pouco a gente vai pra notas e análises que eu quero analisar um por um de novo. Faço questão. Questão de dar nota pra esses caras hoje. Questão. Mas aí, eu não vou falar hoje dos patrocinadores, não. Tá aqui os patrocinadores, mas hoje eu não vou falar que eu tô puto aqui. Aí você olha pro banco de reservas do Remo, você vê lá três bagres no ataque. Dois entraram hoje, né? O Massa do Cabo nos poupou. Nos poupou, né? De um. Mas a gente vê três bagres lá, que não deveriam nem estar no banco de reservas. Já deveriam estar treinando separado igual o Rogério. O Rogério nem relacionado mais é, né? Inacreditável. O cara deve ganhar uma bala no Remo, porque esse cara não veio barato pro Remo. Aí você vê três bagres lá no ataque do Remo. O Remo não tá chugando nada na frente. Talvez o Muriqui ali, com uma movimentação, consegue achar alguma coisa. Mas o meio-campo do Remo é inexistente. E o ataque também com o Jean Silva, que tá tentando alguma coisa, mas erra tudo. Não foi o dia do cara hoje. Aí, você olha pro banco pra tentar resolver, você põe o Fabinho dentro de campo. Pra fazer gol no Botafogo. Não é o Caeté aí, cara. Não é o Cametá aí. É o Botafogo da Paraíba, que não é nem um dos melhores times da competição. Mas hoje deu mais um baile no Remo. Foi mais um time que deu um baile no Remo hoje no meio-campo. Todo time que joga contra o Remo ganha no meio-campo. É incrível isso. É inacreditável isso. Aí vai vir uns caras aqui. Aí! Tá forçando aí. Que forçando o quê, cara? Um monte de mucurento aqui vindo me zoar aqui, me encarnar aqui nessa porra aqui. Vocês acham que eu tô forçando alguma coisa? Forçando barra aqui? Tô preocupado com esse time, cara. Agora eu tô definitivamente preocupado com esse time. Porque esse time não apresenta a evolução. O treinador vive no mundo de Alice. Eu acho que é bom você ir lá pro lado da mucura lá, Marcelo Cabo. Que lá que eles veem coisas que não existem. É lá. Aqui é realidade, irmão. Aqui é realidade. Lá que o cara vê que tem CT, que tem contas em dia, que tem hotel, cinco estrelas. É lá. Loucura. Lunatidez. É lá. Não sei nem se essa palavra existe. Mas é lá. Aqui é realidade. Você tem que dar o papo reto pra esses jogadores, não pra gente. Chegar pros caras. Pô, vocês não tão jogando merda nenhuma, cara. Vocês hoje foram amassados pelo Botafogo. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Porque se não, se não, depois não consegue recuperar. Que cair, eu acho que não cai. Mas não consegue recuperar e não consegue classificar pro quadrangular final. E você, Fábio Bates, agora aqui, antes da gente ir pra notas e análises, haja como presidente. Tenha a atitude de presidente, de homem. Chame o Marcelo Cabo na chincha. Chame aí o Gasparino. Chama esses jogadores também. E cobre a atitude desses caras. E traga jogadores também. E não vem com esse papo de que não tem condições, porque o Guarani tá oferecendo o Nicolas Careca. Então vai lá e contrata o cara. E não é possível que ele não ganhe uma bola aérea aí. O Remo, gente, gente. O Remo no final do jogo cruzando a bola pro Ronald, cara. Cabecear a bola na área. Olha só o nível do desespero, cara. Desculpa, gente. Hoje não dá, não dá. Hoje eu perdi a paciência, gente. Eu perdi a paciência. Eu tava vendo no primeiro tempo o Remo jogando de maneira covarde. Dentro de casa, cara. Covarde. Jogando de maneira covarde. Se defendendo contra o Botafogo da Paraíba. Bora lá pra outras verdades, né? Mas lá eu não quero gastar também muito o meu tempo, que é muito minha voz, não. Vinícius, já tá zero. Não sai do gol. Não sai do gol. Você tá pregado no gol, Vinícius? Você quer um convite? Você quer um café pra sair do gol? Você não sai do gol, cara. E quando você sai, sai todo errado. Não tá zero. Zero pra você. Zero pro Lucas Mendes também. Lucas Mendes. Eu não sei se foi desespero. Aliás, não. Mudo minha nota. Dois pro Lucas Mendes. Por quê? Porque no final do jogo, ele viu que o Tabagra... Ele se atrapalhou... Ele tocou uma bola pro Diego Tavares, e ele se atrapalhou sozinho com a bola. Lá no ataque. Se atrapalhou sozinho. Aí o Lucas Mendes, né, falou... Pô, cara, eu não vou tocar mais bola pra você. Eu prefiro cruzar a bola na área. Eu vou cruzar pro Ronaldinho na área a bola. Olha o nível de desespero do Remo, gente. Dá até vontade de... Não, dá até vontade de rir, velho. Não, mano. Não dá. É piada, mano. É piada pronta, cara. Então, nota dois pra você, Lucas Mendes. Diego Guerra e Ícaro. O que é que eu vou falar de vocês? Vocês dois são patéticos na defesa do Remo. Vocês são ridículos na defesa do Remo. Vocês não tiram uma bola aérea. E agora vocês estão com essa mania aí de querer entregar uma paçoca lá atrás, né? Porque vocês ficam tocando a bolinha ali, e uma hora vocês vão perder o passe ali. É bicudão pra frente, parceiro. E outra coisa, Marcelo Cabo. Diego Guerra não dá mais na zaga do Remo. Você quer melhorar o poderio, pelo menos defensivo aéreo do Remo? Coloca o Diego Ivo aí, que pelo menos na jogada aérea ele é bom. Ele pode ser ruim no 1 contra 1, porque ele é lento, a gente sabe. Mas na jogada aérea ele sabe se posicionar. E ele já provou isso já. Não falando só no Remo, não. No CRB, ele era muito bom ofensivamente. Então, põe o cara, então. Põe o cara, então, na defesa do Remo. Pelo menos pra dar uma segurança a mais. Porque o Diego Guerra e o Icaro não estão dando mais segurança nessa defesa do Remo. Aliás, nunca deram segurança na defesa do Remo na jogada aérea, né? O Remo sempre, nessa temporada, sempre foi um problema na jogada aérea. A maioria dos gols que o Remo toma é de bola alçada na área. As bolas alçadas corretamente. Porque quando o Remo alça a bola na área é sempre pra ninguém, né? Lateral esquerdo, o Kevin, na minha opinião, fez uma partida muito abaixo, né? Mas o cara tá no início ainda. É um dos poucos, ele e o Buchecha, são um dos poucos que eu vou isentar aqui de críticas. Então, pro Kevin aí, eu vou dar uma nota 3, tá? Mas sem muita crítica. O Shoah jogou nada hoje, nada de novo, né? E é aquilo, domina o meu campo, o Shoah fica perdido. Vou botar um pra você, o Shoah. E Jair de Franco, o que foi que você comeu hoje, cara? Comeu barro? Foi que você comeu açaí do grosso? Eu não acredito que você esteja tão pesado assim, você não conseguiu nem marcar os caras, você tava marcando com o olho. Com o olho, cara. Bota dois pra você, zero. Zero, vai, zero. Pabllo Roberto. Pabllo Roberto, você é bom. Isso aí todo mundo sabe. Agora, para de feitar muita jogada, cara. Para de feitar muita jogada, cara. Se você fizer isso todo o tempo, você vai acabar matando muita jogada do Remo. E hoje, o passe pro gol foi o seu, porque você pegou a bola e fez o 5. Deu o passe pro cara na frente, mesmo que o Muriqui tivesse impedido, mas o passe foi você que deu. Nota 5 pelo passe, mas é uma partida também fraca hoje, prendendo muito a bola. O Buchecha vai ficar sem nota, porque fora de ritmo, não fez nada. Foi um problema no time do Remo também, porque o time não conseguiu acontecer, né? O Jean Silva, ele tentou dizer que ele não tentou, ele não tentou, mas errou tudo. Errou tudo o que tentou. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Mas, ele é de longe o melhor atacante que nós temos nesse elenco. O que, na minha opinião, assim como ano passado, o pitbull do Bainão era o melhor zagueiro que a gente tinha no elenco, o Jean Silva ser o melhor atacante do elenco do Remo, pra mim, não é uma alegria. Pra mim, é uma preocupação. Pra mim, é uma preocupação, porque os outros são horríveis. São horrorosos, tá? Pra você, Jean Silva, nota 3. Muriqui fez o gol, vai ficar com a maior nota hoje do jogo, nota 8. O cara que se movimenta muito, que tenta alguma coisa, mas, meu amigo, é tanto cabeça de braga jogando no seu lado que eu fico até com pena de você, cara. Fico com pena de você, Muriqui. Hoje eu fiquei com pena de você, cara. Porque você tenta, você quer fazer os gols, você quer fazer diferente, mas tem tanto cara puxando pra trás, meu amigo. Aí entrou o Fabinho, né? Zero. Não vou, gente, não vou, não vou mais. Bater cabeça com esse cara, mas... Bagri Vares, zero. Horroroso também. Ronald. Entrou como centroavante pra cabeça e as bolas na área. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu sincero, sinceramente, gente, tá desesperado, cara. Ou contrata, ou vai ser isso aí, esse sofrimento aí. Eu não vejo mudança. E o Marcelo Cabo, pelo menos aqui nesse canal, vai ser cobrado. Só pela brincadeirinha de ficar falando coisa que não existe aí em entrevista coletiva. Aqui nesse canal ele será cobrado. Vai começar a ser cobrado aqui. Tá? Pro Ronald aí, uma nota dois. Entrou como centroavante. Leonan quase não pegou na bola, né? Não foi efetivo lá pela esquerda. Nota três pro Leonan. Também não vou descer a lenha no cara. Né? E Marcelo Cabo? Você tem que parar, cara. Você tem que parar de viver no mundo de Alice, cara. E enxergar a realidade. Seu time não tá jogando nada. O seu time é amassado por qualquer time na Série C. Porque não consegue surpreender. E é todo tempo surpreendido. A sua defesa aérea é uma peneira. Ela é uma peneira. Sua defesa é horrível na jogada aérea. E agora tá ficando ruim também na jogada, nas bolas, por baixo ali. Deu um passe ali. O Ícaro não conseguiu acompanhar o cara. Então pra você, Marcelo Cabo, não tá zero hoje. Ou você melhora esse time, ou é melhor o Remo começar a pensar num outro treinador. Desculpa, gente. Mas a Série C é isso. Não dá pra ficar esperando muita coisa. São 19 rodadas. Se o Remo não conseguir ganhar um jogo até a quarta rodada, já é problema. Já começa a pensar lá embaixo. Não começa a pensar lá em cima da tabela. Já começa a pensar lá embaixo. E vai pegar agora Amazonas, São José lá fora e o Confiança em Casa. Se vencer, se conseguir pra menos sete pontos nesses novos possíveis aqui, já dá uma recuperada no campeonato. Agora, se não ganhar, parceiro, se ganhar só um jogo desses cinco jogos, vai brigar pra não ser rebaixado. Essa que é a realidade. Bom, deixa aí seu like se você quiser, deixa seu deslike se você ficou puto também. Mas, cara, ainda não dá mais, gente. Não dá mais, tá? Pra mim, sinceramente, eu perdi a paciência e agora vai ser decepção de lane aqui. E se você não gosta, não me assiste por um bom tempo. Agora, se você quer cobrar, assim, vem comigo. Cola comigo. Que eu vou cobrar aqui. Você pode ter certeza disso, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo.